Se você compensa comprar o Ryzen 1400 em 2020, é isso que a gente vai ver agora. Polly, esse é o seu Ryzen 5400? Hein? E fala pessoal, beleza? Meu nome é Yuri Rangel, se você não me conhece, e hoje vamos fazer alguns testes aqui do Ryzen 5400. Processadorzinho bem bacana, que tá com um preço super legal aí no mercado de usados e também novos aí se você for importar. Porque é muito difícil achar esse processador novo aqui no Brasil. Inclusive, eu tô vendendo o meu, então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Quem levar, levou. E se você for lá e não tiver, é porque eu já vendi, beleza? Pra testar o nosso glorioso, vou utilizar uma GeForce GTX 1060 de 6 GB de GB. Placa-mãe ali é uma B350 GT3, que tá a caixa ali, ó, B350 GT3. 16 GB de RAM, tá? 2,666 cada. E é basicamente isso, pessoal. E cooler box do Ryzen, tá? Então as temperaturas que vão aparecer aí na tela é as temperaturas verídicas do cooler box original que vem no Ryzen, beleza? E vamos lá testar esse garotão. Pessoal, o primeiro jogo que iremos testar é o GTA V, beleza? Essas são as configurações que eu estou utilizando, ó, 1080p. A maioria dos gráficos aí estão no Very High ou High, beleza? E vamos para os testes, tá? Eu tô naquela parte lá que é fugindo da polícia, do início. Vamos escapulir aqui da polícia e vendo aí como o processador se comporta durante a gameplay, beleza? Ó, pessoal, o processador aí tá em 59 graus. Lembrando que ele está com o cooler box original e tá a 3.4 GHz, tá? 60% de uso, basicamente, aí, ó. Pô, tô batendo em tudo, velho. 60% de uso. Tá super de boa aí o processador. Estamos aí com a GTX 1060 de 6 GB. Então, tá, tá muito, muito de boa. Ali na tela a gente consegue ver os frames, né? Tá em 60 e poucos quadros sempre. De vez em quando cai de 60, mas é difícil. Sempre fica nessa média aí de 60 e pouco, ó. Só nessas batidas cabulosas aí que dão uma baixada, né? Mas, basicamente, ele vai ficar ali naquela média dos 60 quadros mesmo. Ó, andando de cá, basicamente, é esse resultado aí que vamos obter, pessoal. Super de boa, ó. Processador batendo em 60 graus. Eita, porra. Galera, agora estamos no CSGO, tá? As configurações que eu estou utilizando são essas aqui, ó. 1080p. Tudo no baixo. Com algumas coisinhas ativadas aí. Com a intenção de jogar no estilo competitivo, né? A galera curte jogar o jogo mais feio pra ter mais frames, né? E... Vamos ver se... Ai, já foi em um, né? Então, o jogo aí tá rodando super de boa. Deixa eu botar ali as máximas mínimas. Ó, 174 frames até agora de mínima, né? Ele abaixou, aliás, né? Aquele cara não vou pegar, não. É essa duas aqui. Mas, ó, pessoal, o processador tá frio. 53 graus. É... Cerca de 30 a 40% de uso, né? Porra, quase que eu não mato. Opa. Ó, galera. Os frames aí estão super altos, né? Pra CSGO. Tá super de boa pra jogar aqui no competitivozão. Cabuloso. E agora estamos no Resident Evil 2 Remake. Glorioso game aí. E essas são as configurações que eu estou utilizando, tá? Ó, 1080p. É... A maioria das coisas no alto. E basicamente é isso, beleza? Tô aqui na fase inicial. Pessoal. Pessoal, vocês estão vendo aí que o processador tá super de boa no Resident Evil 2, ó. 60 graus, praticamente. Agora não vou utilizar tanto, né? Porque é cinematic, né? Com a Clare e o Leon. Mas, ó. Mas, ó. É... O processador fica sempre em cerca de 50 a 60 graus, dependendo do jogo. É... Lembrando que ele tá em 3.400 MHz, né? 3.4. E tá ali na casa de 60% de uso. Agora estamos no PUBG Lite, beleza? É... Todos os gráficos no Ultra 1080p. E vamos ver o que a gente vai conseguir por aqui, ó. É... O processador tá em cerca de 40, 50% de uso também nesse jogo. É... Basicamente, todos os jogos que eu testei aqui, eles sempre ficam nessa média aí de 50, 40, 60% de uso. Então, tá dando conta legal aqui da minha 1060. E tá super de boa aí nos jogos, galera. É... Realmente eu tô gostando muito do desempenho desse processador aqui. Mas, pessoal. Aqui no PUBG Lite, o processador segura numa boa. É... Acredito que ele só sofre mesmo jogando um jogo como Battlefield V. Porque o jogo realmente puxa muito, mas muito processamento. Então, possivelmente, no Battlefield V ele fique lá nos 80, 70, 90% de uso. E também lembrando que a gente tá utilizando a 1060, né? Então, se você for usar uma GTX 1660... E como último game que vamos testar, esse aqui é o Sekiro of Dry Trees. E eu não sei nem falar direito o nome desse jogo. Eu achei a 1080p. Tudo no máximo aí. Cara, realmente esse jogo tá muito, mas muito bonito, galera. Tô curtindo muito... É... A boniteza que esse jogo tá, velho. Tá muito bonito. Olha só esse horizonte. Galera, olha isso. Esse jogo tá magnífico, tá? É... O processador aí... Dos games foi o que mais estressou o processador. Ele tá em 67% de uso. Bateu ali 60% de uso. Bastante coisa pra... Pra... Pra uso do processador. Mas... Ó... Tá em 58 graus. Tá preto que vá sim, bateu. Tá, pessoal? Esse aí foi o desempenho do Ryzen B400. Nos jogos aí em 2020. Um processador de 4 núcleos, 8 threads. Ainda entrega... É... Um desempenho bem interessante. Então, ainda assim, é uma proposta boa. Dependendo do preço que você vai comprar, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aí sobre o processador nos comentários do vídeo, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa a sinetinha pra receber os próximos vídeos. Sugestão de vídeo. Comenta aí, beleza? Que eu tento trazer pra vocês, beleza? É... E é isso aí, galera. Valeu, fui e... Tchau! Tchau!